A cabeça empachada, o moleque sempre vai ver o brilhante e não vai brincar. É só sacanagem, rapaz. Lembra? Qualquer outra aí, qualquer outra. Tem as mais modernas, né? É uma casa muito engraçada, não tinha perto da brincar. É só sacanagem. Fala aí. Qualquer uma. Tem umas que é sacanagem de cara. Ela disse assim, fune, coro, coro, teve água, não achei. Ah, filha do diabo, mulher foi de cedo. Puta que se fode de cara, é a Teresinha? Teresinha de Jesus, numa queda, foi a chocada da Teresinha. É só sacanagem, gente. Não tem uma que é lhe vi. Agora, a mais bonita do personheiro popular, ninguém falou. Aliás, tem uma que é bonita também, que é uma sacanagem. Pronto, que é o Pai Francisco. Vocês conhecem o Pai Francisco? Ah, é de bom. Vocês veem. Pai Francisco entrou na roda. Quero ouvir. Comprando o seu violão. Vem de lá, vem de cá. Pai Francisco. Prisão. Foi pra prisão. Prendendo o Francisco. O que é isso? Não explica. Por que prenderam o Francisco? Ninguém dá uma explicação. Ele era do movimento, autógico. Ele era da milícia. Por que prenderam o Francisco? Depois ainda tem um arrebat, né? Ele vem recobrado, parece um bonequinhozinho. Eu vou morrar a BNHC. Incestaram o Francisco, ele voltou todo. Agora, ela tá bonita, realmente. Ela tá bonita, ninguém falou. Eu vou cantar até no outro tom. Fernandinha me dá uma brule legal. Belém. Acho que até Ivete gravou isso. Ela diz assim. Baixa o botão. Ó. 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 Pode juntar. Baixa o botão. Faz assim. Se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá. Padrinha. Ó. Padrinha. Ó. Padrinha. Pedrinha. 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 Papel. Para. Para. Meu. Amor. Passa. Amor. Amor. Tem que dar. Mas ela tem um arremate? Ela tem um arremate? Se eu roubei, se eu roubei seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Que homem é ladrão, ó o bando ladrão? Ó. Ó. Tiiri, Lu. Tiiri, Lu. E com isso nós vamos ficando velhos E a idade chega sem mandar um scrap Sem mandar um e-mail Sem mandar um torpedo E ela chega Você percebeu que você está velho Você vai ler um negócio, você pega o próximo Mas meu Deus A gente não chega mais porra A vista cansou Não é verdade? Você vai pegar um sapato para passar uma graxa Você abaixa Ai amor Vem aqui, tem um creque na minha coluna Eu me empenhei Porque sim Meus amigos Depois dos 40 anos, se algum dia você acordar sem dor É porque você morreu A dor só muda de lugar O cara vai dar patrulha, vai dar uma barra Dá uma barra, vai ser calma, vai ser calma É um homem, é um sítio, tem que ir, tem que ir, tem que ir Uma merda E a memória E a memória Que vai pro cacete também Você chega e fala Moço, você não sabe quem eu comprei na rua Aquele menino Aquele... Não, aquele menino Aquele menino Nossa, irmão daquele ator Aquele ator Aquele que fez aquela novela Aquela novela Aquele ator baiano O... 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 Abri o chuveiro, virei pra tirar a roupa, quando eu voltei pra tomar banho, eu não me lembrava se eu tinha tomado banho, não. O velho falou, o que é isso? Eu não quero ficar velho que nem você, não, olha isso, olha, ó. Ô meu pai, quem será essa hora? Essa é hora de bater na cara dos outros?